A atriz Bete Goulart grava vídeo para a campanha Ame Amanda Soave. Esse é o assunto de hoje do Direto da Redação, que tem o apoio da P4 Telecom, a internet feita pra você. Bom, a atriz Bete Goulart é conhecida em todo o país pelas inúmeras novelas que ela já gravou. E ela também abraçou a campanha da bebê chancherense Amanda, diagnosticada com atrofia muscular espinhal. Vamos conferir o vídeo. Olá, eu sou Bete Goulart e eu gostaria de falar com você sobre uma criança chamada Amanda. Ela tem sete meses e ela nasceu com uma doença muito rara, a doença Ame, tipo 1. É uma doença que precisa de um remédio, de dose imúnica, mas é muito caro esse remédio, custa 13 milhões de reais. Eu sei que estamos passando por um momento difícil todos nós, mas se você puder, ajude, ajude Amanda. Entre nessa campanha, Ame Amanda, vamos ajudar essa guerreirinha a superar essas dificuldades. Vamos salvar este anjinho. Ame Amanda. Tá aí então o vídeo da atriz Bete Goulart. Abrace você também essa causa da pequena Amanda Suave aqui de Angerer. Esse é o Direto da Redação, trazendo mais informações pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho